Ei, novinha, olha aí rebola Viu que eu encostei meu sonata na tua escola Ei, ei Girl, my body don't lie I'm out of my mind Let it rain over me I'm rising so high Out of my mind So let it rain over me Ai, 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 ai Let it rain over me Ai, 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 ai Let it rain over me Ei, ei Ei, novinha, olha aí rebola Viu que eu encostei meu sonata na tua escola Capitiva, nós teve a opada Eu tô com o caso da tromada Vem que vem, novinha Dá um filmar na minha casa Quando chega lá, eu já vou te dizer Vai ter tudo que tu quer ter Vem que vem, novinha É a luxo que você quer ter Ei, ei, novinha Traça e rebola Viu que eu encostei meu sonata na tua escola Ei, novinha Traça e rebola Viu que eu encostei meu sonata na tua escola Viu que eu encostei meu sonata na tua escola Ei, 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 eu Girl, my body Don't lie Out of my mind Let it rain over me Miss World win I'm rising so high Out of my mind So let it rain over me Aye, aye, aye Aye, 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 aye Let it rain over me Ai, 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 ai Let it rain over me Ei, novinha, olha aí rebola Viu que eu encostei meu sonata na tua escola Ei, ei Girl, my body don't lie Right, one Let it rain over me I'm rising so high